Já aconteceu alguma coisa no Insta? Cara, eu estava tentando lembrar de alguma coisa de poliana moça, mas me veio à cabeça algo que aconteceu antes de eu entro de poliana. Pode falar. Não sei se eu falei isso já. Eu usava aquele aparelho todo, que era uma dentadura, era uma prótese dentária, que tinha um céu da boca a mais, uma gengiva a mais e um aparelho. Como é que você falava? E aí, teve uma época que o Vini foi tratar dos dentes e colocaram aquele freio de burro. E aí, como eu não podia adaptar na prótese, que poderia arrebentar a prótese, foi adaptado para o meu dente real. Então, eu senti a pressão do freio de burro. E aí, um dia, a gente estava gravando, me lembro muito bem, o diretor João, valeu, João, e estava com uma cena dentro da escola mesmo, da Ruti Goulart, com a Larissa Manoela. Então, eu chegava, falava com a Larissa, ensaiamos, beleza. Quando eu gravando, que eu cheguei, o bagulho com a pressão estourou assim, pum, pedaço de dente, pedaço de cola, pedaço de tudo. Quebrou seu dente? Quebrou, mano. Quebrou seu dente? Seu dente mesmo? Aham, quebrou a parte que ele traz o dente aqui, que é onde estava o tubozinho. Você jura? Sai o tubo que se encaixa, o negócio do freio de burro, sai um pedacinho de dente, um lasquinho de dente, e cola. E aí, eu senti uma dor, e eu gritava assim, falei, gente, explodiu minha boca aqui. E aí, todo mundo ficava olhando, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Ainda bem que tem um ambulatório, gente, aqui dentro do SBT, e tem dentista aqui dentro do SBT. Aí, eu corri lá para lá, a mulher fez uma adaptação lá, uma coisa provisória, só para gravar aquela cena, porque não podia pendurar a cena. E aí, a gente conseguiu gravar. Mas depois eu consertei. Ela pendurou a cena e o dente. Pendurou a cena e o dente, pendurou... Não, ela colocou uma resina lá, colou um negocinho, fez assim, de mentirinha. Mas não foi um perrengue nada chique, assim, foi um negócio... É? Não, muito melhor que a minha história. Mas assim, foi constrangedor o fato de eu chegar na cena, ação! E tudo, tudo, da... Pum! Imagina você explodir a boca, velho. E você fica numa coisa, né? Tipo, velho, será que eu falo? Será que eu continuo? Será que eu falo para o dente? Explodiu o dente, explodiu, explodiu. E com fãs, vocês têm alguma história engraçada? Porque quem foi o Lohan? Ele tem uma história muito boa, que ele contou que ele estava no metrô, e arrancaram a manga dele, porque ele foi sair, e a menina segurou e ficou... E eu, tipo, morri de rir. Já aconteceu algo assim com vocês? Ou alguma coisa com fãs? De arrancarem uma... Uma coisa que aconteceu comigo, que eu estou morando com o menino agora, e aí eu fui... A gente começou a morar junto, e aí a gente foi na Serialista comprar as coisas para casa. E aí a galera da Serialista assiste muito a SBT, viu? Assiste bastante, porque o Formiga, ele não é... A Serialista. Ele não é... Manda um abraço. Manda um abraço para a galera da Serialista. Vai que você ganhe um grão de bico. É. Vambora. Mas aí, lá... É. Eu não sabia que era assim, né? Tipo, e o Formiga, ele não é um personagem tão grande, então eu achei que ia ser tranquilo a vida. E a vida é tranquila, mas aí depende... Tem uns lugares que você vai que é muito sinistro. A Serialista, a gente parou, e a Serialista é lotada, né, de gente. E as minas que trabalhavam lá, que começaram a... Ah, Poliana! E aí eu... Eita, o que aconteceu? E aí do nada, tipo assim, muita gente para atender, bagulho parado. Por minha causa. E eu falei... O que está acontecendo, gente? Eu parei uma loja na Serialista. Travou a loja. E aí o menino que estava comigo, que estava começando a morar comigo, que também não fazia a menor ideia, ele ficou tipo... É assim andar com você, mano? Eu falei, não. Eu juro que não. É a única vez que isso aconteceu na minha vida. Nem sei se vai acontecer de novo. E você, tipo, assustadíssimo. Assustadíssimo. Não, porque o primeiro... O primeiro contato foi um berro, né? Ah! E aconteceu alguma coisa... Morreu? Poliana! Eu falei, ai, meu Deus. Que susto, moça. E eu amo que é tipo... Não é por ficar... Poliana, é. Aí não, aí descobriram. Aí alguém falou, não, porque esse é o formiga. Aí começou, ah, formiga, formiga. Aí vai a informação. Vira essa assim, é. É, ela vai indo. Aí do nada tem cliente. Aí teve um cliente muito bonitinho, que ele estava com maior vergonha. E aí depois todo mundo tirou foto. Ele veio. Tem como tirar uma foto? Eu falei, oh, alguém da sua família aí vê ele? Não. Sou eu que vejo. Gosto muito. Mentira, que bonitinho! Cara, eu passei uma situação parecida. Eu dirijo, você sabe, né? Eu tenho uma produtora e tudo mais. Aí um dia eu estava fazendo uma produção de um clipe. Eu fui no Braz comprar umas roupas para as bailarinas. Aí eu cheguei lá com o figurinista e tal, junto comigo, mano. Aí chegou uma galera meio estranha, assim, sabe? Aí já veio vindo. Falei, vai dar ruim, mano. O cara já veio. Qual é, parça? Oi? Tu que faz a novela, né? Falei, sou. Pô, faz um vídeo para minha filha aí, mano. Você faz. Com o seu celular, né? Não, faz com o seu celular. Aí depois você me dá, ele já... Não, faz aí no seu e já me dá. Faz com o seu aí que você já me dá, ele já me mostra para ela. E manda aí para o iDrop aí, depois senha também. Fala senha aí, passo. Faz o pics. Ele já passa o cartão. Mas eu passei esse medinho aí, mas foi o cara da fã. Seixia. Ele só era parrudo. Só queria um vídeozinho para a filha. E aí, mano? Você vai me roubar ou o cara... Não, mano. Sou seu fã. Que susto, mano. Para com isso, mano. Muito bom. Muito bom. Tu quer me olhando feio para quê? É, demais. E com o sorrisão. Com o sorrisão. Meu, para mim ele é um dos maiores humoristas do de hoje. Ele, Gorgimarães e o... Outro que eu gosto, cara. O Whindersson. O Renato Albani. Renato Albani. O Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques. O Brasil tem uma série de comediantes muito bons, cara. Muito bom.